Opa, olá, tudo bem? Então, qual o tamanho ideal do papel para se fazer um desenho realista, um desenho de retratos ou um desenho de um animal? Bom, na verdade não existe, na minha opinião, um tamanho ideal, um tamanho específico para se fazer um desenho realista. O que eu acredito que exista é a proporção correta para cada tipo de desenho. Dependendo do desenho que você vai fazer, talvez você vai ter que usar um papel maior ou um papel menor. Aí é necessidade. Por exemplo, desenhos como esse aqui, ele ficou quadrado, tem 30 por 30. Já esse outro desenho aqui, ele está retangular, tem 30 por 40. Estou fazendo esse aqui, que está aqui na minha mesa, um papel de altura por 90 de largura. O desenho que está aqui em cima, esse cavalo aqui, ele possui 40 centímetros de altura por 60 centímetros de largura. Então, assim, cada um desses desenhos que eu fui fazendo, como esse outro aqui também tem umas medidas específicas, eu fui fazendo as medidas de acordo com o que eu ia vendo, de acordo com o que eu ia achando necessário. E quando vai para a questão de estudo, eu faço desenhos bem menores. No caso, dessa boca aqui, né? Aqui deve ter no máximo uns 20 centímetros por 10, né? Alguns desenhos, como esse aqui para fazer a aula, eu utilizei um tamanho de 30 por 20, né? O tamanho do papel eu fiz. E vou fazendo de acordo com a necessidade, como eu estou falando. E se o cliente também desejar, né? Se for para um desenho para presentear, eu vou fazer o tamanho que ele exigir. Claro que dentro das proporções da imagem que ele me mandar, talvez eu tenha que fazer um pequeno ajuste e aí eu negocio. Tá bom? Beleza? Então é isso. Não existe um tamanho ideal. O que existe é a necessidade. Valeu? Espero que essa dica tenha sido útil para você. E se foi, compartilhe aí com seus amigos. Com certeza que se foi bom para você, deve ser também para alguém que você conheça. Valeu? E não esqueça de curtir aqui o nosso vídeo e deixar aquele comentário abaixo se você concorda ou não com a minha opinião. Valeu? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!